Olá gente, tudo bem com vocês? Vamos aí dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta, onde nesse vídeo aqui estarei fazendo mais uma sessão que será correspondente à playlist de título Esquinzoanálise. Playlist esta, né, onde eu venho falando do anti-édipo, tá? E aí no vídeo anterior eu elucidei uma introdução, né, à condição esquizofrênica, porque se fez necessário elucidar essa introdução à condição esquizofrênica. Porque no livro O Anti-édipo de Deleuze e Guattari, eles trazem, eles fazem aí menção à mesa esquizofrênica, o que é uma metáfora. E para que a gente possa compreender essa metáfora, é preciso adentrar, né, adentrar nos pormenores da psicanálise para compreender esta mesa esquizofrênica que foi aí aludida por Guattari e Deleuze no livro O Anti-édipo. Então, na introdução à condição esquizofrênica, que foi no vídeo anterior, eu fiz alusão à condição não esquizofrênica. Por quê? Por que eu fui falar da condição não esquizofrênica? Porque para entendermos a condição esquizofrênica, faz-se necessário entendermos a condição não esquizofrênica. Pois bem, vamos aí adentrar, começar a adentrar na condição esquizofrênica para que possamos entender a mesa esquizofrênica do livro O Anti-édipo. Há situações, gente, da realidade que são aí sentidas de modo intolerável, sabe? Há situações que são sentidas de modo extremamente intoleráveis. E, consequentemente, vêm a ser aí carregadas de muita dificuldade de assimilação pelo aparelho mental. Quando essa situação, ela é intolerável. O nosso aparelho mental tende a ter repugnação por essa situação. Com isso, é extremamente complicado a questão da assimilação pelo aparelho mental, entende? Então, o que é que acontece? Quando isso ocorre, vai haver aí uma série de ações psíquicas. Ou, eu posso dizer, estados mentais. Esses estados mentais serão aí desencandeados, né? Essa série de estados mentais serão desencandeados para que esse aparelho mental venha a lidar com essa situação que é intolerável. Então, o que é que acontece? Em alguns sujeitos, essa realidade vai sofrer uma distorção. Essa realidade intolerável vai sofrer uma distorção. E aí, essa realidade vai ser tão distorcida, mas tão distorcida, que vai chegar um momento que vai sobrar muito pouco dessa realidade. Vai sobrar muito pouco a tal ponto que as imagens mentais vão se figurar nesse aparelho mental apenas como rabiscos, sabe? E aí serão esses rabiscos, são aí traços, traços extremamente fracos dessa imagem que reproduz essa realidade intolerável. Então, vai ter esses traços aí, vão estar tão fracos que não conseguirão ser carregados de um sentido. Não serão aí carregados de um afeto intenso, entende? Então, quando se perde a memória, ou seja, a imagem que aparelha a memória dessa realidade intolerável, consequentemente, se perde o sentido linkado a essa memória. Então, quando o sujeito, ele está regido por esse processo de distorção da realidade, pode-se dizer que ele está aí no âmbito de crises do tipo psicótica, tá? Então, nessas crises, há a sedimentação de certos fenômenos. E dentre esses fenômenos, eu posso citar para vocês a fragmentação do ego, como também vai haver uma alternância entre as posições esquizoparanoide e a posição depressiva, certo? Que foram aí, tratando-se desses termos, posição esquizoparanoide, tratando-se da posição depressiva, tratando-se da fragmentação do ego, tudo isso aí foram termos introduzidos e muito usados por Melanie Klein, certo? Tanto a posição esquizoparanoide quanto a posição depressiva indicam pontos no desenvolvimento da vida de todas as crianças. E aí, esse desenvolvimento, esse ponto no desenvolvimento da vida de todas as crianças é algo similar às fases psicosexuais em Freud, entende? Mas para entendermos essa mesa esquizoprênica, eu achei muito mais, como é que eu posso dizer? Muito mais preciso adentrarmos na teoria de Melanie Klein e não na de Freud, sabe? Pois bem, vamos aí falar da fragmentação do ego, tá? Vejam bem, gente, de acordo com Melanie Klein, o bebê, ele nasce, ele vai nascer imerso na posição esquizoparanoide, certo? E aí, o que é que acontece? Na primeira infância, surgem ansiedades que vão aí obrigar o ego a criar mecanismos de defesa específicos. Por quê? Veja bem, o que é que o nascimento representa? O nascimento, ele representa a saída da plenitude, a saída do nirvana, né? Do nirvana, que é algo pleno, que é algo magnífico, digamos assim. Essa saída do útero da mãe, né? Onde ali, o bebê, ele está protegido, ali o bebê, ele está acolhido, né? As suas necessidades fisiológicas não são um problema para esse bebê, né? Visto que a mãe supre essas necessidades a partir da satisfação das suas próprias necessidades. Então, ali, o bebê, ele está pleno, né? Ele está experienciando um nirvana, né? Algo que, enfim, que é fragmentado, digamos assim, quando esse bebê vem para o mundo. Ou seja, o real, quando ele vem para o mundo, o real vai se apresentar de forma grosseira. O real vai se apresentar de forma cruel, né? O real vai despertar aí nesse bebê sensações como frio, sensações como fome, coisa que ele não sentia lá no útero da mãe, né? Porque a mãe, ao sentir essas necessidades fisiológicas, automaticamente já supria as necessidades dela e do bebê, entende? E ao vir para o real, né? Esse bebê, ele vai sentir tudo aquilo que ele não sentia lá no útero da mãe. Frio, fome, sede, né? Bem como necessidades fisiológicas, como urinar, defecar, né? E aí vai ser preciso ele chorar para obter o alimento, né? Vai ser preciso chorar para anunciar suas necessidades, né? Para apontar suas dores, suas cólicas, entre outras coisas, né? E aí, ele vai se perceber na dependência do outro para sobreviver. E aí é quando nasce a frustração, né? Quando no útero da mãe, ele e a mãe eram um só ali, sabe? E ele não dependia de nada. Obviamente, ele dependia da mãe, né? Obviamente, ele dependia da mãe. Mas, assim, na percepção dele, né? Está ali uma unicidade. Ele está fusionado na mãe. Ele não precisa de tantos esforços para ter as suas necessidades supridas, entende? E aí, quando ele vem para o real, nasce a frustração. Ao se perceber na dependência do outro para sobreviver. Ao se perceber dependente do outro para se alimentar. Ao se perceber dependente do outro para que a sua dor passe, né? E por aí vai. Então, essa experiência, ela é sentida por parte desse bebê como causada por objetos externos. Eu sou um bebê, eu sinto fome por culpa da minha mãe, né? Eu sou um bebê, eu sinto dor por culpa da minha mãe, né? É como se o objeto externo estivesse fazendo passar por tudo isso, entende? Então, esse desconforto é causado por objetos externos na percepção não maturada desse bebê, entende? Sendo assim, ele vai ser munido por impulsos destrutivos, né? Onde esses impulsos destrutivos serão dirigidos para este objeto externo, né? Passando aí para, passando aí posteriormente para ataques sádicos ao corpo da mãe, né? E aí esses ataques sádicos correspondem a ataques que fazem o outro sofrer, né? Às vezes a mãe fica com o seio ferido, né? Porque ao amamentar, o bebê morde, né? Suga com muita força os seios e aí acaba ferindo, entende? Então, o que é que acontece? Quando há a elaboração desses sentimentos, né? Há uma superação dessa posição, dessa posição esquizo-paranoide, né? E assim se dá início à posição depressiva, né? Que vai ter aí como um principal atributo, como uma principal caracterização, a integração do ego e do objeto externo, mãe-seio, né? Ou seja, esse bebê se integra a esse objeto externo, que é a mãe, que é o seio da mãe, né? Então, o que é que acontece? Esse bebê será aí acometido por sentimentos afetivos, por defesas relativas a uma possível perda do objeto em decorrência daqueles ataques que foram aí realizados na posição anterior. Então, nessa posição depressiva, essa criança se acopla a essa mãe de modo muito significativo. Por quê? Porque essa criança, o ego dessa criança, não quer perder esse objeto externo, porque já assimilou, já elaborou que depende desse objeto externo para que as suas necessidades sejam satisfeitas, entende? Então, ele vai se munir de um sentimento afetivo muito grande por esse objeto externo, né? Ele vai se munir de defesas no que diz respeito a não querer perder esse objeto externo, né? Então, temos aí, gente, a teoria das relações objetais em que Melanie Klein é a pioneira, tá? E por que eu estou me atendo a isso? Porque isso é de extrema importância para entendermos a condição esquizofrênica, sabe? Na fase adulta, para daí, então, entendermos essa mesa esquizofrênica que foi aí aludida no antiédipo por Deleuze e Guattari. Então, Melanie Klein, se atendo um pouquinho a Melanie Klein, né? Ela é uma psicanalista austríaca, ela nasceu em 1882 e veio falecer em 1960 e até a sua morte ela se declarou uma psicanalista freudiana, né? Mas pelo que eu li, pelo que eu pesquisei, Freud, ele se manteve distante das teorias de Klein, né? Ele não se posicionava quanto aos escritos de Melanie Klein, né? Nem para elogiar, nem para criticar, sabe? Ele se mantinha distante. Então, o que é que acontece? A teoria das relações objetais deriva aí da teoria pulsional de Freud, né? Mas essa teoria vai aí destacar a intimidade e o cuidado da mãe, sabe? Essa teoria vai destacar as necessidades da criança no que diz respeito a esse cuidado, no que diz respeito a essa intimidade com a mãe, né? Assim, como em Freud, o objeto é aquele que atende às necessidades. Porém, não trata-se, como na teoria freudiana, de um objeto que venha a satisfazer impulsos sexuais ou instintos agressivos, sabe? Mas trata-se de alguém que vai prover duas coisas importantes. Que coisas são essas que esse objeto externo vai prover a essa criança, a esse bebê? Primeiro é o contexto e segundo é o foco. Gil Scharf, que é aí uma psicanalista contemporânea, Se eu não me engane, ela é americana, né? Se eu não esteja enganado, enfim, eu assisti um vídeo dela, né? Ela vai dizer que o contexto vai fazer referência aí ao... Como é que eu posso dizer? Aos braços. Aos braços ao redor, né? Sustentando esse relacionamento. Sustentando o relacionamento da mãe com esse bebê. A mãe oferece ao bebê um relacionamento de segurança, sabe? No qual ali o bebê vai permanecer de forma tranquila, entende? Isso aí é o contexto. O foco, segundo ainda Gil Scharf, significa aquela relação direta. Aquela relação de confiança. Olho no olho. Quando a mãe tá amamentando, por exemplo, e tá ali fazendo carinho, e olhando no olho dessa criança, né? Enquanto essa criança é amamentada, né? Essa criança olha nos olhos da mãe, né? A mãe olha nos olhos dessa criança, né? E ali se estabelece uma relação direta, né? Na qual a criança, ela aprende a se relacionar, vivenciar as experiências afetivas, entende? Então, Gil Scharf vai dizer que no contexto e foco, juntos, a mãe ou a figura maternal, né? Que pode ser uma doméstica, que pode ser uma babá, que pode ser o pai, que pode ser o irmão, que pode ser a avó ou o avô, qualquer um, né? Que vem aí exercer essa figura maternal, está oferecendo, nesse contexto, nesse foco, vínculo à criança. Uma relação de vínculo, sabe? Na qual ali a criança irá experimentar significados, entende? Significados que são aí vivenciados na relação objetal, nas suas relações objetais, né? Essas relações objetais, trata-se da relação da criança com algo, com alguém, entende? Onde esse algo ou alguém são nomeados, como eu disse, de objetos. Objetos que estão ligados à satisfação das necessidades dessa criança, né? Que pode ser pessoas, que pode ser coisas inanimadas, né? Que pode ser partes de pessoas, entende? Então, Klein, assim como Freud, ela parte do princípio de que é inerente ao ser humano a busca por reduzir a tensão que é provocada pelos desejos insatisfeitos, entende? A relação da criança com essa mãe, né? Com a parte dessa mãe, que é o seio, é um modelo que serve aí para as demais relações futuras, sabe? As relações futuras, elas são aí permeadas, né? Por objetos, por objetos que foram significativos na infância, entende? Então, o ser humano, ele projeta reminiscências, né? Ou seja, ele projeta resquícios do passado nas relações interpessoais, entende? Pois bem, gente, para que o vídeo não fique tão saturado de informações, irei me ater aqui. Continuarei me aprofundando nessa teoria de Melanie Klein, tá? Dando mais detalhes, sendo mais minucioso, porque isso é de extrema importância, como eu disse, para entender a condição esquizofrênica, né? Na vida de uma pessoa, quando na fase mais avançada, né? Pois bem, aqui no comentário do vídeo, em destaque, você vai encontrar informações adicionais, como o meio de contato comigo, que é por e-mail, você encontra minhas redes sociais, onde lá eu estou sempre interagindo por meio do story, por meio de enquetes, por meio de reflexões e diálogos no IGTV, né? Enfim, estou sempre ativo também nas redes sociais, sobretudo no Instagram, tanto no profissional, quanto no pessoal, tá? Então, se você quiser me acompanhar de perto, fique à vontade para me seguir nas redes sociais. Você vai encontrar também o Instagram da minha namorada, né? Onde, no Instagram, ela também interage muito com as pessoas, visto que ela também é da área da psicologia, né? Está aí adentrando na área da política também. Ela também é psicoterapeuta, ou seja, psicóloga, clínica, atende online. Caso você esteja precisando, né, de uma psicoterapeuta, você pode entrar em contato com ela, né, para marcar uma sessão, e enfim. Então, vocês encontram aí também meus outros projetos aqui na internet. Então, fiquem à vontade para me acompanhar de perto. Tá bom? É isso. Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.